Em teu amor, mais perto estou de ti Sentir-te, ó Deus, é o desejo que há em mim É o desejo que há em mim E, ó Deus, eu sei, sei que posso me prostrar Purificado, meu ser, está em ti Perto estou, perto estou de ti Vem, Senhor, me envolver Perto estou, perto estou de ti Vem, Senhor, me envolver Em teu amor, Senhor Em teu amor, mais perto estou de ti Sentir-te, ó Deus, é o desejo que há em mim Ó Deus, eu sei, sei que posso me prostrar Purificado, meu ser, está em ti Perto estou, perto estou de ti Vem, Senhor, me envolver Vem, me envolver Vem, Senhor, me envolver Perto estou, perto estou de ti Vem, Senhor, me envolver Me envolver Vem, Senhor, me envolver Me envolver Me envolver Perto estou, perto estou, pertoطo Envolve-me, envolve-me o Senhor, envolve-me o Senhor, envolve-me o Senhor, me leva junto a Ti, Pai. Ao lugar secreto, perto quero estar, porém pra te adorar, envolve-me o Senhor, envolve-me o Senhor, envolve-me o Senhor. Leva-me a Ti, tens o melhor de mim, meu coração quebrado, ofereço a Ti, leva-me a Ti. Essa é a hora, eu devo prosseguir, o tempo já passou, não mais voltará, Senhor. Nessa noite entrego o meu melhor louvor a Ti, Senhor. Eu encerro a minha oportunidade aqui agora, mas eu preciso cantar isso, eu preciso cantar isso. Cante. Eu estou aqui, mas por vezes eu pensei que não vai continuar. A minha vontade, é a cor do lugar, elevar a ração, elevar o mundo em terra, porque o Senhor vem na estima, ele mostrava uma visão, ela cantará. Eu cheguei até pensar, não vale a pena sim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas foi tua graça em ti, a tua graça em Deus. Eu cheguei até pensar, não vale a pena sim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim. Eu cheguei até pensar, não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim. Eu cheguei até pensar, não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim. Eu cheguei até pensar, não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim. Eu cheguei até pensar, não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim, mas não vejo resultado algum pra mim. Ela me destrange... É tua graça, é tua graça. Tá crescendo a sua vez, tá crescendo a sua vez. Tá crescendo a sua vez, tá atrás desse Deus. Você tem uma oportunidade aqui. Estou escutando barulho de rito estranho aqui. Está dizendo uma viação aqui diferente. Parou sobre nós uma graça diferente aqui, Cristiano. E eu queria muito, 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 de coração, muito nesse momento que as pessoas tivessem a mesma ligação que nós temos nesse momento aqui. Ah, se as pessoas soubessem a guerra que você e eu enfrentamos e o pessoal que está aqui. Eu, eu, eu busquei por esse dia aqui. Eu busquei por a segunda-feira.